O curso é bastante importante pelo motivo, além de que nós estamos discutindo na casa a questão orçamentária e o curso prevê falar de como surge o orçamento lá no executivo e depois ele vem a essa casa para ser discutido e aprovado ou não, ou seja, ele vai ser modificado. Mas o mais importante é que nós não quisermos fazer um curso de orçamento tradicional. Nós quisermos fazer um curso de orçamento que discuta, será que o nosso orçamento é bom? Será que o nosso orçamento pode ser modificado em alguma coisa? Como é que é feito o orçamento em outros países do mundo? Então acho que essas questões são importantes. Como comprar mais com menos recursos? Ele é importante no sentido de discutir a peça orçamentária, discutir a questão da execução orçamentária. Por que a população não conhece direito como é que é feita a execução do orçamento? Como que ele fiscaliza isso? Essas questões é que a gente gostaria de discutir. É uma procura por conhecimento, há uma procura por entender as questões públicas, principalmente por parte do cidadão, da sociedade civil organizada, de onde e tal, e querem entender como é que funciona esse processo da política e participar dela. Qual a ligação entre finanças públicas, entre o processo de despesas e receitas, de pensar o gasto público e de se organizar, nos leva a uma proposta que seja mais sustentável, mais viável de promover o desenvolvimento. Na verdade, essa é a minha mensagem, o financiamento, ele é um dos principais, se não o principal, porque é onde você estabelece o que você vai gastar, o que você pode gastar, as suas prioridades e como você vai gastar. É o documento essencial. Como é que você faz? Porque você amarra todos os nós dos gastos públicos, das despesas e também de onde está vindo. O objetivo do curso Tendências Contemporâneas na Gestão do Orçamento Público, apresentar aos participantes as experiências mais modernas em termos de gestão do orçamento público feitas pelo mundo. O curso vai abordar temas muito interessantes, como, por exemplo, o orçamento de desempenho, o orçamento de cima para baixo, que é um mecanismo novo, que se chama top-down budgeting, vai olhar para a questão da transparência orçamentária, para as diferentes formas de relação do executivo e do legislativo pelo mundo e como isso impacta nos resultados orçamentais. A ideia é sensibilizar esse público para a necessidade de uma reforma. Nosso entendimento é de que o orçamento público como ele é hoje, ele ainda é muito deficiente e ele não é tão transparente quanto poderia ser. Então, isso faz com que o cidadão também não tenha o conhecimento adequado do orçamento. E o orçamento é a principal peça, o principal documento do governo. E se a população, a sociedade civil, não compreende adequadamente como o orçamento funciona e como ele realmente pode ser eficiente e ser transparente, nós temos uma lacuna democrática para preencher. Então, a intenção é que realmente os participantes do curso saiam daqui preparados para, de uma forma crítica, poderem avaliar essas experiências que existem pelo mundo e pensar para a nossa realidade local. Música 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 Música